Sobe em cima da balança, fica 4 quilos mais gordo É relógio, é pulseira, dedeira e corda de ouro Vai depender do modelo e da cor da roneteira Tem que ser lente rubi, se caso ela for vermelha Mas se for ACB mil e eu tiver de sping blade Camisada 4 e 20, aí as lente é verde Borrachinha é padrão pra não ficar cor se cornão Não é patate nem patata, aliás nós é chabão Então joga na canela, a meia da oclepeta Pra ficar na picadilha, mete clia violeta Manda o close, manda o close, manda o close, manda o close Troque as lente da Juju, Ice Thug pelas gold Manda o close, manda o close, manda o close, manda o close Do jeito que tá nóis fica, não precisa fazer pose Manda o close, manda o close, manda o close, manda o close Troque as lente da Juju, Ice Thug pelas gold Manda o close, manda o close, manda o close, manda o close Do jeito que tá, nós fica, nem precisa fazer pose Nem precisa fazer pose Caralho, DJ no brulho Nem precisa fazer pose Nem precisa fazer pose É tanta produção chave que foge o chaveiro pra quebrar da tudo Entendeu mais nada Sobe em cima da balança, fica quatro quilo mais gordo É relógio, é pulseira, dedeiro e corda de ouro Vai depender do modelo e da cor da roneteira Tem que ser lente rubi, se caso ela for vermelha Mas se for a CB mil e eu tiver de sping blade Camisa da 4 e 20, aí as lente é verde Borrachinha é padrão pra não ficar cor se cornão Não é patate nem patatá, aliás nós é chabão Então joga na canela a meia da ocrepeta Pra ficar na picadilha mete clia violeta Manda o close, manda o close, manda o close, manda o close Troque as lente da Juju, Ice Thug pelas gold Manda o close, manda o close, manda o close, manda o close Do jeito que tá, nós fica, não precisa fazer pose Manda o close, manda o close, manda o close, manda o close Troque as lente da Juju, Ice Thug pelas gold Manda o close, manda o close, manda o close, manda o close Do jeito que tá, nós fica, nem precisa fazer pose Nem precisa fazer pose Esse é o canal do meu mano é Danção Sabe O canal mais chave que tá tendo Tragando aAC Tragando a Acá E aí Tchau, tchau.